E essa calabresa, hein? Puta que tá! Cadê? Corta aí a cabecinha! Tá calabresa feia do... Gente... Ai, dá aí, velho! Tô me desconhecendo, eu tô bebendo, viu? Gente, cadê o Gingado? O Gingado é uma banda que tinha de rapiraca, não é de rapiraca? É, sim. Ela é meu amor Eita, cachaça do creme! Meu paraíso é Ela é meu amor Chama a Rodriguinho pra vir cantar pra gente também, Rodriguinho. Gente, eu tinha esquecido como o Rodriguinho era bom. Gente, quem conhece o Rodriguinho, manda pra ele vir cantar pra gente. Quero ele. É o quê, Bimar? A vida dela é fazer... Tá vendo aí que ela não tá filmando, que ela não deu play? Deixa aí, não sei. Deixa aí. É esse caminho. É isso aqui, velho. Tá louco? hoje foi isso hein Tamarga hoje foi isso hein hoje foi hein é um atalho pra ir ao banheiro tá bom, tá pesando quero o chá Tamarga, por que você não rodeia a mesa hein Tamarga Oxe O que é isso daqui, irmão? O que é isso daqui?